Personagens que sim, que têm uma inspiração de pessoas que nós achamos que são interessantes de vida real. Eu pensei assim, as histórias estão boas, nós não aproveitamos nada. Aproveitamos, não é? Até os malandros têm uma história. Até os malandros têm uma história. Mas, por exemplo, nós temos uma inspiração na história que eu, agora não vou dizer quem é, mas que eu já sei que a própria pessoa até já sabe e tal, e já se divertiu imenso. Não, não, mas já se divertiu imenso. Já se divertiu imenso, já se riu imenso com... Ô Maria João, alguma vez imaginou quando procurou trabalho numa editora chegar onde já está? Nomeadamente escrever. Não, eu nunca quis escrever. Ou seja, quer dizer... A editora de que estamos a falar é de um quixote. Era, depois que foi comprada pelo Grupo Play. E que está associada, cá está, à Senua Becacis. Exatamente. É a Senua? Exatamente, o livro da Senua Becacis, que depois deu origem ao filme, foi o que publiquei. Porque quando cheguei a Adon Quixote, pensei que aquela história não estava contada. É uma história maravilhosa. Nós tínhamos escadeiros da Senua na editora, tínhamos as fotos da Senua e eu disse, como assim não está contada esta história, que é a grande história do Brasil? É uma das grandes obras da Senua e a do Quixote. Aliás, nós escrevemos uma minissérie de seis episódios sobre isso, que ainda não foi produzida aqui para a TV, que eu espero que aconteça em breve. Sim, mas eu escrevia, por acaso, eu era jornalista, mas é um escrever que não é... Escrever não é criativo, não é? Nós limitamos a entrevistar pessoas e, no fundo, a pôr a voz delas no papel e tentar melhorar o texto. É só isso que fazemos. E fazer umas reportagens e tal. Escrevia, não gostava muito de escrever desse ponto de vista, gostava do trabalho em si. E na edição, eu gostava da parte criativa, do desafiar os autores para os projetos e uma grande parte dos projetos que eu fazia era eu que tinha a ideia já e os encomendava e ir atrás da pessoa certa ou do tema certo para fazermos. É muito desafiante para o edição. Pronto, que já tinha-se lá de criativo, mas de facto não pensava em escrever. E sim, se me dissessem há 10 anos, ah, vais escrever novelas, eu diria, não, eu estou a viver uma telenovela agora, escrever novelas. Como é que é viver com estas personagens todas na sua vida durante meses? É... É alucinante. É intenso, é uma vida paralela. São várias vidas paralelas à sua. Eu vivo mais aquela vida do que a minha, porque quando eu escrever não tenho tempo para mais nada, a verdade é essa, não é? Portanto, agora quando foi o Covid e a quarentena e que estava toda a gente a queixar-se, eu estava no meu ambiente natural, não é? Já fechada em casa e dizia a todos, aos meus amigos, bem-vindos à minha vida. Estão a ver agora como é que é? Só que é mais tempo. É difícil, mas ao mesmo tempo é emocionante, porque nós, eu digo que tenho a possibilidade de brincar de Deus, não é? Porque eu é que tecido a vida de cada um deles, não é? Mas eu nunca tinha pensado nisso. E depois eu brinco sempre com os nossos atores. Acorda à meia da noite com... Agora já não. Agora já não. Mas aconteceu isso, que é acordar à meia da noite com uma ideia para uma personagem com... Acordo muito de manhã com ideias. Isso acontece muito. Um podinho desatar os nós, por exemplo. Há de haver alturas em que há nós ou não? Muitas, muitas vezes. Porque há bloqueios criativos mesmo que se param. E isso é aflitivo? É muito aflitivo, sobretudo por causa do ritmo de escrita que temos, não é? Quando se bloqueia... Que é piadosa. Quando se bloqueia... Sim, por exemplo, eu costumava dizer a brincar... É sério, a segunda-feira era o único dia bom que eu tinha na escrita. Porque era o dia que eu acordava de manhã e não tinha que ver as audiências e não tinha que ficar ansiosa. Então segunda-feira era um descanso. Ai, que hoje é um dia bom. Porque eu sofro com essas coisas. Ainda. Não, sofro com... Vai haver um outro aí que já não liga. Agora pode ser, pode ser. Mas eu ainda sofro muito com isso. Então segunda-feira era o único dia bom da semana. Mas é difícil. É um trabalho de grande... Temos novela para Emmy? Ah, isso agora. Ah? Isso é tão... Não seria novidade da sua vida. Chamada sorte de principiante, não é? Sorte de principiante, não é? A novela tem tudo. Viu? Vi. Gostei imenso. E sei do que vem para aí. Vem muita coisa. Então tentado aqui a conhecer os nossos... Até saio de algumas personagens. Tentado aqui a conhecer os nossos atores todos. Olha, a maior a quero comunicar. Consiga. Ainda hoje vou conversar com... Ah, que eu adoro aquela atriz e encenadora e mulher. Maria Emília Correia, que é... Já soube que ela vem cá. Ela vem cá. E cá está. Tem quatro gatas. Você não gosta de gatos? Gosto, mas sou mais de quem? Nunca tive... Eu também dizia isso. Até ter a minha gata. Até ter gatos. Até ter a minha Inácia. Pronto. Beijinhos, Maria João. Eu ficava aqui. É daquelas conversas que me sabe sempre a pouco, mas consigo, mas também consigo. Temos sempre a oportunidade de conversar. Exatamente. Pronto. E em casa, já sabem, logo à noite não podem perder. Não podem perder. Segundo episódio. Temos aqui para partilhar convosco algumas cenas do... Ah, não é agora. É depois. É só na segunda parte, na conversa com a Maria Emília, que eu vou ter alguma... Com a Maria Emília. Eu vou ter... Que é a Maria Emília na personagem. Exatamente. Eu agora... Que é mãe de uma grande figura na novela. Que é o Peter. Que é o Peter. Que ainda não se revelou. Isto ainda se vai tudo revelar lá em casa. Vocês fiquem atentos que aquilo que viram ontem não foi nada. Aliás, o Peter não vai ter contornos agressivos, ao que julgo saber. Mas isso o melhor é ver, acompanhar, amar demais. Mas não perca também na segunda parte a conversa com a Maria Emília Correia. E aí sim eu vou partilhar com si algumas cenas do episódio desta noite. Adeus, Amora. Adeus, minha querida Adriana Esbola. Obrigado.